O amor está no ar. Vem até a Fiat Bota e apaixone-se. Seu carro novo está aqui. Novo Palio Sporting, design, esportividade, excelente acabamento. A jovialidade ao seu dispor. Ideia Adventure, paixão para toda a família. Espaço, conforto, segurança, tecnologia e design arrojado ao seu lado e das pessoas que você ama. Novo Ponto, requinte e segurança. Follow-me Home, Drive-by-Wire, Airbag para motorista e passageiro, freio ABS, EBD, sinalização de frenagem de emergência, Fiat Code segunda geração. Atenção, promoção imperdível. Fiat Bota com juros zero. Para toda a linha Novo Ponto, Novo Palio e Novo Ideia, até o dia 15 de junho de 2013. Entrada e saldo em 24 parcelas com juros zero. Não perca tempo. Vem até a Fiat Bota e saia de carro novo. Fiat Bota. Concessionária autorizada Fiat para Chanchereia e Região. Telefone 34418900. Fiat Bota. É você de carro novo.